Esse vídeo é um oferecimento de G2A, compra e venda de jogos baratos, é na G2A, link na descrição meus queridos E fala galera, Microsoft na área trazendo pra vocês mais um vídeo de Forza Horizon 3 aqui no canal, manos Então já para tudo que você tá fazendo, se inscreva no canal, tiozão, e mede aquele dedão no like, maroto, fortaleceu o corre, demorou? Manos, hoje nós estamos aqui em entrega rápida de Uber, tiozão, é isso mesmo Eu peguei um magnata, o Rakudão pegou outro magnata, o Caio pegou outro magnata e o Dark pegou outro magnata aqui E a gente vai no mesmo ponto, tá ligado? Levar os magnatas e vamos ver que magnata vai chegar primeiro Lembrando a vocês que tá todo mundo de simulação, carro bateu, vai levar sem roda mesmo, tá ligado? O negócio vai ser muito bacana Quem não viu o vídeo do Sedex, mano, assiste o vídeo do Sedex que eu explico as regras dessa entrega rápida que a gente sempre tá fazendo aqui, beleza? Vocês pediram pra gente fazer de Uber e a gente teve a ideia de fazer de Uber e a gente vai fazer de Uber aqui pra vocês Já deixa o like aí e vambora pro rolê, mano Vambora? Vamos marcar aqui então qual vai ser a entrega, lembrando a vocês aqui, ó Vamos entrando na configuração, mostrando pra vocês a dificuldade, tudo desligado, ABS desligado, direção normal, simulação, desgaste de pneus e danos Então se tomar uma porrada, meu irmão, vai ficar pra trás, tá ligado? Os carros agora são mais potentes, S1 e vou marcar no mapa agora, galera Vou marcar no mapa, se liga Se liga onde é que eu vou marcar, hein? O bagulho vai ser frenético, meu irmão Eita, meu irmão, como diz o meu querido Chapax É, meu irmão, o bagulho vai ficar louco, meu irmão Se liga Mano, não sei onde é que eu vou não, hein? Pera aí Pairo Bay Hã? Pairo Bay Joga lá pra Pairo Bay Pra Pairo Bay, né? Pera aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá Mano, vou jogar aqui, ó O camarada tá querendo ir pra Lagoa, tá ligado? Marcar no meio do matagal aí Eu não sei nem pra onde que a gente vai Pera aí, eu tô na bosta Pera aí Eu tô entendendo mais ou menos Mano, no 1 a gente vai, hein? 1 Ah, é? Ah, beleza Eu vou matar seu magnato Fica tranquilo Ah, não, não Mata meu magnato, não Deixa meu magnato aqui, tadinho Eu tô tipo carga explosiva, tá ligado? Ah Eita nóis Quase que eu bati Eu não sei nem pra onde é que eu vou, mano Eu queria saber da onde que o Uber tá em drift Mas tá bom E o Uber aqui tá Rapaz, aqui é Uber É Uber diferente que aço, né? Aqui é Uber do carro explosiva, tiozão E um bateu ali, tiozão Mano, a minha MC está driftando demais Pera aí, você não tá entendendo Aí, bati, pô Deu uma raladinha no Uber aqui, tiozão Cê é louco Rapaz, então Eu não tiro pra trabalhar, não Fui demitido É que eu sou demitido do Uber também Mano O ABS desligado, mano É uma delícia, hein? Cê é louco O racudão O racudão, aquele ali Não, a gente é cinco estrelos aí Avaliu o motorista Avaliu o motorista, tá ligado? Não tem balinha, não Tem maior condicionado Cê é doido Não, mas ótimo que tem Mas já vem Já era Já era Vambora, tiozão Mano, cadê o meu camarada? Mano Eu tô com medo de fazer curva com o bicho aqui No bicho, não Pô, eu tô vendo o ninguém na frente passear Pronto Pronto Ai, mano Eu vou passar por outra quebrada Vou passar por aqui Rapaz, o cara aqui tá reclamando que eu tô desmatando Eu tô desmatando aqui a Austrália Cê tá Cê tá desmatando a Austrália? Cê tá passando pra dentro do mato? Não Não Eu Não Não, imagina Não Eu E aí E aí, Rakudão Como é que o carro tá? Já deu PT? Tá quase Tá quase Eu só dei uma raladinha de leve só Ai, vou dar outra agora 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 eu vou calhar o carro todo, meu irmão Ai Deu bom Deu bom ainda Deu bom ainda Ai Deu certo Vambora Só entrega rápido Você tá passando a água? Camarada Pô, camarada deve estar falando assim Nunca mais eu peço a esse camarada aqui, tiozão O cara é o YouTube É YouTube Black O cara é Uber Black Nego, alguém pode me ajudar, nego Eu bati o carro aqui Eu não tô passando de 20 km por hora Eita, mano Aí ferrou o body Nego, eu tô maior na adrenalina aqui, né Socorro, né 20 km por hora, mano, o carro? Isso, não passa, não passa, né Eu tô mais triste aqui Eu tô lá Ele já pirou e buchou Tá puxando pra esquerda Tá puxando pra esquerda O bandeiro quebrou O meu, mano O meu eu só dei só uma umas umas raladinhas pro lado só tem que fazer uma raladinha em tudo quanto é carro até cortar um giro aqui na latinha mano eu tô indo eu não sei pra onde eu tô indo agora eu rodei meu irmão a MCzinha aqui tração zona é cabulosa oh porra como é que eu bati a 20 km por hora rapaz é o fluxo é o fluxo oi o Kai chegou nossa mano o Kai saiu cortando vou matar a gal pra dentro quem é que vai chegar em segunda agora vamos MW vamos vai mete 30 aí porra ai tá noz agora ferrou mano eu dei um carpado mano e não caí eu dei um carpado eu dei um backflip e não caí com o capo pra baixo você acredita nossa esse aqui foi o mais bonito de todos vamos rapaz vamos vamos vai 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 ae pô cheguei 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 pra vender tudo mas cheguei ah mano eu me perdi eu me perdi eu tô perdido eu cortei pelo mato eu não cortei pelo mato não eu tô andando no asfalto mesmo o cara tá aqui que nem o peão da casa própria eu acho que é por aqui eu tenho quase certeza que é por aqui e eu acho que o ratudão vai chegar sério eu acho que sim eu tô vendo aqui no mato dá uma pista aí eu tô eu tô no caminho certo tá no caminho certo peguei e você vir mano do céu jesus toma conta eu eu tô se eu falar com você que eu tô com o mapa na cabeça você bota fé eu boto eu também tô vamos embora rapidão ó ó vamos ver tá mais que o rapidão ó puta se raro aqui tô que nem o vídeo aí só comentarista aqui vai lá comenta aí tô chegando vai ó o ratudão tá chegando na reta final ele perde o mato agora foi pra puta que pariu foi no matinho o mato tá chegando aqui tá indo pra reta ai fui pro mato foi pro mato foi pro mato também o ratudão tá dando a meia volta que não devia ele vai se lascar o mato tá chegando vai ter agastado ele pegou perde ó cheguei ah ah véi rapaz que trampo hein pô cadê o ratudão falta o ratudão o ratudão tá ainda ali tá na rua da maconha tá vindo tá vindo pegou o matinho ali ó pegou o matinho pegou o matinho deixa eu ver onde o ratudão tá tá vindo pelo matinho tá chegando o ratudão cortou o mato velho ele tá vindo que nem o tarzana chegou nossa mano olha como é não deixa eu dar um zoom nos carros vou dar um zoom nos carros pra ver como é que tá mano olha o carro do ratudão mano meu deus do céu mano tá jogando de lado tá com os pneus tudo furado ah não o bandeja é quebrado o cara falou que vai dar joinha pra mim pro melhor caminho sério ô mano o meu o meu o seu pediu o melhor caminho o meu o meu tá bom véi rapaz o infinity parece que nem tomou dano véi olha tem um ralado no para-choque aí ah é tem um raladinho ah é tem um raladinho tem um raladinho a 2, 3, 5 e a melhor tem véi tá novinha nossa senhora se liga meu deus do céu ó se liga se liga na adrenalina se liga na velocidade do menino vai lá vai lá olha meu deus do céu velocidade máxima e conseguiu chegar aqui é isso aí galera o vídeo foi muito top os ubers aqui foi muito bacana eu não consegui chegar nem primeiro nem segundo porque eu me perdi mesmo mas pelo menos consegui chegar com o uber intacto né assim a lateral tá defasada mas cheguei mano eu vou ficando por aqui nessa espero muito que vocês tenham gostado não se esqueça de deixar o like e apoiar a série mano que é uma novidade aqui pro canal eu espero que vocês tenham gostado e tamo junto é nóis falou